Oi pessoal do canal, aqui é o Snap Silva Caçador 5.5 Vou dar aqui uma dica mais pra vocês Só pra vocês terem uma ideia Quando você não Não continua caçando com seus cachorros Menos de uma vez por semana E se fica assim ó, pesadão Cachorro que caça de dia Não tem muita resistência ao sol Dá aquela volta e já volta De todo cansado É o que tá acontecendo com meus cachorros hoje Passei aí Um mês parado E os cachorros tão desses vídeos O sol tá meio pesado O mato tá grande Mas Deus quiser, agora não vai parar mais os vídeos Depois vamos continuar aí gravando Pra vocês verem Os enrolados dos cachorros aí A cachorra tava ficando boa toda Tanto de noite como de dia Mas agora Tá meio paradona ela Tá ficando mais Mais o feroz Já o feroz Como ele tá ficando solto Ele tá mais andador um pouco Menos de dia Que eu não caçei mais a noite E Ele tá mais rachador Tá coando Tamo junto pessoal Espero que tenha gostado da dica E a dica é Ele não é capaz de caçar com seus cachorros Pelo menos uma vez por semana Ou se eu no mínimo E 1515 dia Show Forta abraço aí pessoal Tchau 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 Tchau